É isso mesmo, o Jornal do Meio Dia de hoje começa com uma bela história. Sabe aquela máxima de que as pequenas atitudes ajudam a transformar a sociedade? Pois é, todos os dias, boas ações ajudam sim a mudar o mundo, não é isso, Graciliano? É sim, Bruna. O nosso ponto de casa vai conhecer agora os acadêmicos da Univale que se uniram para criar uma biblioteca em uma unidade de ensino pública de Itajaí que ainda não tinha esse espaço. Agora as crianças podem desfrutar aí do chamado cantinho da imaginação. É isso mesmo, sou bem Itajaí. A partir de agora, o Centro de Educação Infantil Professor Manuel Ferreira de Miranda, em Itajaí, vai ficar mais bonito, mais cheio de vida, de conhecimento. Agora, aqui também, é o lugar do patinho feio, do pinóquio, da branca de neve, da Chapeuzinho Vermelho e tantas outras histórias que ainda vão surgir. Uma sala comum foi transformada em o cantinho da imaginação. A ideia veio de quatro acadêmicos da Univale que precisaram desenvolver uma ação para a disciplina de projeto interdisciplinar e que isso influenciasse na sociedade. O nosso projeto é intitulado o cantinho da imaginação e a gente arrecadou livros em Itajaí, em Balneário Camboriú, na maioria foi dessa região mesmo, e livros e estrutura, né, para fazer um ambiente aqui desse centro educacional de Itajaí ter uma biblioteca. Na segunda-feira, os alunos passaram a tarde assim, trabalhando. Mas antes, eles conseguiram arrecadar 363 livros, tapetes, almofadas e tudo isso com a ajuda da comunidade. E daqui a pouco, esse lugar aqui vai se tornar um verdadeiro cantinho da imaginação. A gente espera que não pare, que a biblioteca continue crescendo com várias doações e que as crianças aproveitem bastante e que a leitura se torne parte da vida delas daqui para frente. O CI professor Manuel Ferreira de Miranda fica no bairro da Murta, em Itajaí. Atende 141 crianças. A diretora explica que quando foi construída, a obra não contemplava a biblioteca. Por isso, a iniciativa dos alunos é muito bem-vinda. As professores estão sempre contando história, né, só que aquela coisa de contar história dentro de sala é uma coisa. Quando a criança vai para um outro ambiente, a criança já se empolga mais, ela viaja mesmo, ela entra no mundo da imaginação. Agora, os estudantes que têm idade entre 0 e 6 anos vão ter momentos como esse. Escolher uma história que goste, sentar e apreciar o livro. Nem que seja apenas as figuras, para aqueles que ainda não sabem ler. Mas o importante é o contato desses pequenos com o mundo da literatura. Que história que é essa? É do golfinho. E agora, você gostou desse lugar aqui que agora tem na sua escola? Será que seus amigos gostaram? Sim, está legal. E por quê? Conta para a gente. Porque temos livros. E tu gosta bastante de livros? Gosto. Vai poder vir aqui e ler? Como é que vai ser isso agora? Mais legal. Se você quiser ajudar na ideia dos estudantes, pode acompanhar o trabalho desse grupo através da página do Facebook, Projeto Cantinho da Imaginação. Movimento Sou Bem Itajaí, uma cidade sem igual, um povo que faz a diferença. Tchau. Tchau.